Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR. O governo federal vai abrir um espaço para ouvir a sociedade civil sobre os repasses de reajustes dos combustíveis. Essa é a ideia de uma consulta pública anunciada hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A agência quer receber sugestões para estabelecer a periodicidade mínima para os reajustes, ou seja, para determinar de quanto em quanto tempo esses repasses devem ser feitos. De acordo com a ANP, as medidas a serem adotadas têm, entre outros, o objetivo de estabelecer condições de negócios e de investimentos para a geração de emprego e renda na indústria do petróleo, gás natural e biocombustível. A solução, ainda de acordo com a ANP, vai atender a expectativa de sociedade e empresários pela garantia de preços mais justos. As sugestões poderão ser enviadas à ANP entre os dias 11 de junho e 2 de julho. Mais informações no site que aparece aí na tela. O presidente Michel Temer aprovou hoje a meta do RenovaBio para redução de emissões de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis. Com a medida, o Brasil dá um passo importante para cumprir compromissos internacionais que têm como objetivo frear o aquecimento global. As metas criadas pelo governo também trazem vantagens econômicas, como o aumento da concorrência entre fontes de energia e o estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e mais limpos. A expectativa é de investimentos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de reais na expansão da produção de biocombustíveis. O presidente Temer destacou também que o Brasil vai reduzir a dependência externa de combustíveis. Vamos reduzir, estou repetindo, de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. Portanto, quem sabe, em futuro não distante, muito próximo, nós consigamos evitar acontecimentos como este que se verificou na semana passada. Este é um fato, não é, ministro Moreira? Muito importante do dia de hoje. E estas metas, vou dizer o óbvio, mas são estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Ganha o consumidor com preços mais baixos, como aqui ficou demonstrado, e maior também poder de escolha. Naturalmente, ganha toda a sociedade, especialmente com mais segurança energética. Tudo isso com total respeito ao meio ambiente. E olha, o Brasil é destaque quando o assunto é produção sustentável. Um dos instrumentos que contribui para equilibrar a produção de alimentos com a preservação da natureza é o Cadastro Ambiental, um banco de dados que reúne informações de 5 milhões de imóveis rurais pelo país. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ainda tem grandes áreas de vegetação preservada, como é o caso da floresta amazônica. Manter esse patrimônio intacto é um desafio. E para somar esforços no combate ao desmatamento, o governo federal busca apoio da sociedade. A ideia é somar o comando e controle que está em campo a pleno vapor, com toda a intensidade que nós conseguimos, mas somar a esse comando e controle atividades proativas da sociedade. Então é uma ação que envolve os diferentes órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas nós estamos fazendo essas parcerias com os governos estaduais e também municipais. Em outra frente, para conter o desmatamento, o Brasil usa a tecnologia, com imagens de satélite e reforço na fiscalização. As operações têm o apoio das polícias civil e militar dos estados, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O Brasil conta também com o maior sistema de monitoramento ambiental de propriedades rurais do mundo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Já são mais de 5 milhões de propriedades inscritas, com detalhamento de áreas produtivas, nascentes e reservas de proteção permanente. Hoje o Cadastro Ambiental Rural trouxe uma informação muito importante, que são cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes já na base. Essas 1 milhão e 700 mil nascentes já foram avaliadas, aquelas que estão preservadas, conservadas, e aquelas que ainda carecem, precisam de alguma recuperação. Se o produtor, na sua posse ou propriedade, estiver nascentes e elas não estejam de acordo com a legislação ambiental, ele tem a possibilidade de fazer adesão a programas de regularização ambiental, onde ele poderá estabelecer iniciativas de recuperação nessa área. O Cadastro Ambiental Rural é um sucesso no Brasil. Não há nenhum outro banco de dados igual no mundo, trazendo para nós informações estratégicas para o país, sobre qual o tamanho da propriedade privada no Brasil, onde elas estão, a quem elas pertencem. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado mais um modo de catalogar a vegetação brasileira. É o inventário da Floresta Nacional. Todas as ações do governo, somadas ao apoio do setor produtivo, já permitiram que 750 milhões de hectares sejam monitorados, o que corresponde a quase 90% do território brasileiro. E para que o país siga rumo ao desenvolvimento sustentável, é preciso que a agricultura e meio ambiente caminhem juntos. O Brasil é um exemplo, quando consegue agregar as duas partes, e o CAR e os resultados que o Cadastro Ambiental Rural tem mostrado, é isso. Existe essa possibilidade de se conciliar as duas partes e aumentar ainda mais a produção e garantir a segurança alimentar e alimentos saudáveis cada vez mais para a população brasileira e do mundo. E hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, também foi anunciada uma plataforma de cursos virtuais na área de agrofloresta. Para saber mais, acesse florestal.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho